Olá, boa noite! Estamos começando mais uma live do Vila 15. Hoje eu tô aqui com a doutora Lorena, que é alergista, e a gente vai falar sobre dermatite atópica. Pode se apresentar, Lorena. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer a todas as perguntas enviadas lá na minha caixinha. Foi muito bom, temos muito assunto pra hoje, né? Mas meu nome é Lorena Girardi, eu sou pediatra, pneumologista infantil e alergologista. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dermatite atópica. O que é essa tal dessa dermatite atópica, Lorena? Bom, é uma doença complexa, né? Mas de forma bem simples. É uma doença de pele que tem duas características importantes. Uma é a cheirose cutânea. O que é isso? É a pele seca. Geralmente a pele é muito seca. E a outra é o prurido. Então é a coceira intensa que o paciente apresenta. O que que acontece? Essa doença, ela pode atrapalhar muito a qualidade de vida da criança. Ela fica muito com muita coceira, muito irritada, gera distúrbios no sono, então ela impacta muito a qualidade de vida, sabe? Tem uma idade, assim, que essa criança começa? Tem, geralmente começa na infância mesmo e na maioria dos casos eles tendem a melhorar à medida que cresce. Qual são os principais cuidados, então, que essa criança, né, que foi diagnosticada com dermatite atópica deve ter? Se eu pudesse escolher um cuidado seria a hidratação. A hidratação da pele é o principal cuidado, sabe? Não adianta a gente investir em qualquer outro cuidado se a pele não tá bem hidratada. Então, se eu posso dar uma dica, hidrate a pele, hidrate muito. O restante dos cuidados, eles vêm como um auxiliar, né, pra ajudar em um tratamento, mas vai depender de cada caso. E quando você diz, assim, hidratar muito, seriam quantas vezes no dia? Tem uma frequência, assim, estipulada? É, na verdade, teve até essa pergunta, né, na caixinha. As pessoas querem uma resposta pronta, né, uma forma mágica. Ah, hidrate três vezes, hidrate cinco vezes, né? Não tem. Isso vai depender de cada paciente, né? E, na verdade, o mesmo paciente pode precisar hidratar mais ou menos, dependendo da época. A dermatiatólica é uma doença que oscila, tem momentos de melhora, momentos de piora. Então, vai ter momentos que o paciente vai precisar hidratar mais do que o habitual. Então, isso vai depender de cada caso, de como tá a pele dessa criança. Tem uma época do ano que ela fica pior, assim? Tem, de forma geral, frio, né, e tempo seco, né? E tem algum hidratante, assim, que está mais indicado pra essa mãe que, às vezes, ainda não conseguiu passar, já entendeu que tem algo errado ali e já quer comprar um hidratante. O que que ela pode olhar, procurar? Essa pergunta eu recebo demais, demais. Eu costumo falar que, mesmo a prescrição de um hidratante é um ato médico, né? Porque a gente tem que avaliar as características da pele. Qual que é o componente pior? É a xerose? É a lesão ativa? Qual é o grau de xerose da pele? Aí, pode ser que a criança precise de um creme com mais emoliente, né? Ou então, ela precisa de um grau de oclusão extra. Então, não é, assim, o mesmo creme pra todo mundo, né? E também depende, às vezes, a criança, nos momentos de piora da pele, ela precisa de um hidratante superior, né? Então, pra escolher o hidratante, a gente leva em consideração vários fatores que vão da característica da pele mesmo e também até a questão econômica. Porque, Larissa, um problema muito comum que eu vejo é que na dermatite atópica a gente tem que hidratar muito a pele. Muito mesmo, é muito, não? Não, graça muito hidratante. Graça muito, exatamente. E, às vezes, a gente investe num creme excelente, mas extremamente caro e a tendência é economizar, né? Porque, dependendo da idade, do tamanho da criança, a gente gasta em três, quatro frascos de hidratante por mês ou até mais, a depender, né, da atividade da doença. Então, a tendência é economizar, o custo pode ficar muito alto. Então, às vezes, vale a pena os cremes mais econômicos, mas que têm boas características, né, hipoalergênicos, mas que a família vai hidratar. Vai ter condição de manter, né? Exatamente. Se a gente passar algo muito caro, ela não vai ter condição de seguir aquele tratamento. Exatamente. Mas, de um modo geral, esses hidratantes usados não tem cheiro, não tem perfume, né? Isso. Não tem cor. Exatamente. São algumas das características, né? Exatamente. Porque, às vezes, as mães ainda consultam usando aqueles cremes com cheiro gostoso, pensam, mas não é isso que vai ajudar no tratamento. Tem até uma marca que é muito comum. As mães adoram, são muito cheirosos, mas não hidratam nada. Então, na dúvida, converse com o pediátrico, qual é o biologista, né? Que vai indicar o melhor hidratante pro caso da sua criança. Exatamente. Outro cuidado é o banho, né? O banho tem algumas características que precisam ser cumpridas pra evitar uma piora, né? Quais que seriam essas orientações? É. Primeira delas, o banho tem que ser morno, né? Uma água mais morna, uma água mais fria. O banho muito quente, ele acaba ressecando a pele e piorando essa pele ressecada. Agora, um consenso que mudou muito e que muita gente ainda acha é que os banhos tem que ser rápidos, né? Então, às vezes, as crianças com dematia atópica até sofrem. Querem lá brincar na água, querem brincar no banho, né? E os pais ficam preocupados de piorar a pele e acabam não deixando, né? Nesse calor, às vezes, quer dar uma refrescada a mais e não pode porque vai piorar a pele. Então, acaba que não tem problema. Pode ser um banho mais longo, não tem problema. Contanto que hidrate a pele imediatamente após. Pelo menos três minutos após. Então, é, saiu do banho, hidratou a pele. O que que acontece? Quando a criança tá no banho, ela tá em contato direto com a água, né? A água tá entrando na pele. Está hidratando a pele. Só que no banho, os poros também abrem. Uhum. Então, saiu do banho, toda a água que entrou vai embora. Então, o que que a gente tem que fazer? É correr, passar o hidratante pra fazer essa oclusão. Pra fechar esses poros e favorecer que essa água que entrou, continue lá, né? Então, um banhozinho um pouquinho mais demorado não tem problema. Não tem problema. Tava desatualizado, então. Preconei muito rápido. Inclusive, tem um tratamento, né? Que a gente faz alguma bandagem. A gente tem pijamas específicos que a gente molha, né? Põe ele úmido na pele e depois vem com uma bandagem, um outro pijama seco por cima. Justamente pra favorecer o contato da água com a pele e favorecer a retenção, né? E falando assim de água, a gente tá numa época de muito calor, né? Água de piscina, água do mar são piores, assim? Tem alguma que seria menos pior pra essa criança? É, na verdade, assim, tanto o cloro quanto a própria água do mar podem irritar a pele, né? Causar uma cheirose, assim, uma pior, principalmente não só pela água, mas pelo ambiente, né? O sol, o calor, né? Então, o cuidado que essa criança deve ter é brinque, brinque à vontade no mar, brinque à vontade na água. Saiu da piscina, saiu do mar, vai numa ducha de água potável, tira o cloro, tira o sal da pele e passa o hidratante depois. É a mesma lógica do banho, né? Passa o hidratante depois. Ótimo. Beleza, tá lá tratando, né? Tá evoluindo bem, tá tudo certo já? Pode descuidar? Como é que é? É, pode relaxar, descuidar nunca. Porque a dermatia atópica, ela tem uma característica de que, com o tempo, os pais, os cuidadores, eles aprendem a manejar a dermatia atópica da criança. Então, eles entendem quando piora, quando vai acontecer, né? Esse momento de pior. Incrível. Então, se eles se antecipam, capricham mais na hidratação, se antecipam essa piora, acaba que a doença não evolui, né? Então, e também outro ponto importante, essa criança, à medida que ela cresce, como eu falei já no ensino, a tendência é perder, né? A dermatia atópica se tornar mais leve e até mesmo desaparecer, né? Isso não é em todos, não é regra, mas é uma chance. E aí, a pele vai melhorando mesmo. Então, pode até relaxar, né? Assim, a pele estando boa, não tem problema. Mas, o cuidado de manter a hidratação é importante. Às vezes, não precisa ser quatro vezes por dia. Mas, uma vez por dia, né? Ainda vale a pena. Então, pode relaxar, mas não pode descuidar, né? E tem uma cura? Tem um momento que ela vai acabar ou só tem realmente esses períodos de pior e melhor? É, à medida que ela cresce, pode ser que desapareça. Mas, a gente não tem ainda um comprimido mágico pra curar a dermatia atópica. Isso, às vezes, é pela evolução natural da doença mesmo, né? Pelo crescimento da criança e aí acaba melhorando. Mas, não tem um remédio, né? Pra melhorar. Atualmente, a gente tem muita pesquisa, né? Inclusive, com os medicamentos mais atuais, né? Que são os imunobiológicos. Temos várias pesquisas, alguns com algumas melhoras, né? Mas, assim, não é pra cura. É pra atingir um bom controle naquelas dermatia atópicas mais graves. Que não melhoram os passos iniciais, né? Do tratamento. Porque não estaria indicado pra todo mundo esse tipo de medicação. Exatamente, exatamente. E, no sentido de prevenir, tem algo que possa ser feito pra criança não desenvolver? Quando a gente fala em prevenção, a gente tem, basicamente, dois raciocínios, né? Uma é a prevenção primária. O que que é isso? É quando a família tem algum tipo de alergia, ou mesmo a criança tem algum tipo de alergia. Porque a história familiar, ou da criança mesmo, de alergia, predispõe a dermatiató. Então, a criança já tem uma chance aumentada de ter a doença, mas ainda não tem. Esse é um tipo de prevenção, a prevenção primária. E a outra é a prevenção quando a criança já tem a doença, mas a gente quer prevenir que a doença evolua de forma grave, que as mesões pioram, né? São dois raciocínios aí na prevenção. No primeiro caso, que a prevenção primária, que é uma criança que não tem a doença ainda, mas tem os fatores de risco pra desenvolver a doença, existem muitos estudos, mas nada confusivo. Então, a gente tem estudos com leitamento materno, com probióticos, com os imunobiológicos, e até com a hidratação precoce. Dentre eles, a hidratação precoce é um dos que mais tem se mostrado como um bom recurso pra prevenir. Então, seria aquele bebezinho, aquele recém-nascido, que tem esses fatores de risco. E aí, preventivamente, a gente já orientaria uma hidratação da pele aí. Exatamente. Agora, quando a gente pensa na criança que já tem a dermatite atópica e a gente quer prevenir a piora da doença, né? Prevenir as lesões, que as lesões piorem. Aí, a gente tem, primeiro, o que eu falei, o cuidado, esses cuidados mesmo, né? Que é o cuidado com o banho, né? A vida ao ar livre é extremamente importante, né? Cuidado com a hidratação da pele. E a gente fica até chato quando a gente fala em dermatite atópica, que é hidratação, hidratação, hidratação. Isso é o pilar mesmo do tratamento, né? Ele é fundamental pra fazer essa barreira cutânea, melhorar a cheirose, melhorar as lesões. Então, seria esse aprendizado da família em relação à pele da criança. Ela percebe que a pele tá melhorando, já intensificaria os cuidados e isso permite prevenir a piora, né? Fatores de risco, né? A gente tava falando, os pais terem dermatite atópica favorece que os filhos tenham também? Sim, não apenas dermatite atópica, né? Mas qualquer alergia favorece a dermatite atópica. Bem, acho que foram essas perguntas, né? Que o pessoal foi enviando pra gente aí ao longo da semana. Acho que respondemos todas com sucesso, né? Se tiver mais alguma pergunta, o pessoal pode ir deixando aí nos comentários. que daí, doutora Lorena, vai respondendo depois e a gente vai conversando. Exatamente. Deixe nos comentários, então. É mesmo. Quero passar mais alguma mensagem. Hidratem a pele das suas crianças com dermatite atópica. Isso é fundamental, né? Principalmente, não sei de onde vocês estamos assistindo, né? Mas nesse calor, com esse tempo seco, o cuidado é importante aí pra evitar, né? Que a pele piore e que a criança sofra com a doença, né? Beber bastante água também. É importante. Que diretamente vai ajudar na hidratação. É verdade, né? Muito bem, pessoal. Boa noite. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Deixem os comentários, então, qualquer dúvida. Daqui a 15 dias a gente vai ter mais uma live com a doutora Carolina e aí a gente vai conversar sobre desfraude. Então já vai pensando aí quem tiver alguma dúvida. Boa noite. Tchau, tchau gente.